Pessoal, fazendo aqui uma pescaria ultralight de tilápias nesse lago aqui, ele está bem sujo de folha, mas eu vou tentar mesmo assim. É um lago que tem bastante tilápia, muita traíra nativa, tem algumas carpas também. E eu montei aqui o conjunto para esse tipo de pescaria, para quem gosta de fazer uma pescaria em um laguinho, tem um laguinho perto da sua casa. Eu montei esse equipamento, quem não viu aí, eu estou com uma vara de 6 pés, ultralight, de 2 a 5 libras, e um casting de 0,3 a 5 gramas. Carretilha Sir Mansory, ela tem rolamento cerâmico, quem não viu sobre essa carretilha, entra aí no card, nos anteriores. Eu desmontei ela, pesquei com ela, e agora eu vou fazer essa pescaria de tilápia, uma pescaria mais ultralight ainda. Eu estou usando uma linha de 10 libras, de 0,10 milímetros. É bem fininha. Anzol 1 barra 0. Esse aqui é um anzol da Alner, e é muito afiado pessoal, parece grande né, para pescaria de tilápia, mas elas tem boca grande. Então pessoal que pesca aí tilápia, eu prefiro anzol grande, vai ter gente que vai falar que é muito grande. Por que? Porque as vezes é mais fácil você fisgar quando o peixe pega no anzol assim, com a boca grande. Imagina ele pegando aqui, se o anzol é pequenininho, a chance de sair é maior. Bom, eu penso assim tá pessoal, mas isso também é teste. A gente joga, se estiver perdendo muito peixe, é porque eles estão muito pequenos né, aí a gente diminui. Aqui eu estou usando um líder de flurocarbono de 30 libras, é transparente. O objetivo do líder é só deixar transparente, e se de repente entra uma traíra né, eu vou usar ração. Mas nunca se sabe né, uma matrinchã, as vezes tem aqui, eu não sei. Pelo que eu sei é um lago nativo, que possui tilápias e traíras né. Eu vou arremessar a ração, eu estou arremessando 3 grãozinhos de ração, dessa aqui ó. E eu pesei para saber quanto que eu estou arremessando. É importante sabe pessoal, pesar para a gente saber se o casting da vara está de acordo com o que a gente vai arremessar. Então eu pesei e pesou 2 gramas, dá uma olhada, eu tirei uma foto aí, dá uma olhada a foto na balança. Tá vendo, 2 gramas, como que eu isco? Eu passo no flurocarbono, subo aqui e desço. Tá, é isso aqui. Então 2 gramas né. A carretilha eu regulei aqui no 12, tá, tem 18. Então assim, tá um pouco preso, porque eu vou começar agora, eu não treinei o braço ainda né. Eu vou usar o freio dedão. Vamos ver, se não der para arremessar, o lago é pequeno, não sei se vocês estão vendo aqui. Eu acho que deve ter o que, uns 30 metros de, até o fim lá. Então eu preciso arremessar só uns 10 metros, não é muita coisa. Mas é claro que eu não quero ficar fazendo cabeleiro, ó, tá passando uma carpa ali. Interessante, tem carpa aqui. Tá muito sujo né, eu não sei se os peixes vão atacar na superfície. Porque o objetivo é que fique boiando, quer ver ó. Bom, vou executar o primeiro arremesso. Vamos ver como é que é. Aí, normal, foi, deu uma voltinha aqui, mas é o primeiro arremesso. Então a gente, é, ainda não pegou o braço, o Bentivy já quis pegar a minha ração. É uma pescaria muito técnica, pessoal, porque a gente tem que ficar olhando a linha. Lembrando que não tem chumbo, não tem nada. Então a gente tem que ficar olhando a linha. A linha começou a balançar, a esticar, já é a hora da fisgada. É claro que você vai perder um monte de peixe para pegar o ponto certo, né. Faz parte da brincadeira, né. E eu já estou vendo os peixes aqui ó, estou vendo ali ó. Vamos ver ali. É, o problema, ó, tem uma carpa lá perto da onde que eu joguei. E são grandes ó. Caramba, não sabia que tinha peixe grande aqui assim. Ela é carpa de quilo para cima. Vamos ver o tamanho das tilápias. Parece que tem peixe rodeando ali. Então a gente fica atento à linha, né. A linha começa a esticar, é sinal que o peixe está lá. A tilápia ela não, opa, ela deu uma batidinha lá. Deu uma batidinha. A tilápia dificilmente abocanha. Ela é muito sutil, ela põe na boca, vai carregando, entendeu. Então assim, tem que ficar muito atento. A linha, né, como a gente não tem chumbo, não tem nada, tem que ficar atento. Peixe tem que estar rodeando, sabe. Isso é um bom sinal. Ó, já roubaram a minha isca. Impressionante, eu nem vi. Para vocês terem ideia de como vai ser a pescaria. Não é fácil, pessoal. Tem gente que acha que pescaria de tilápia não precisa de técnica, não precisa de nada. Tá bom. Vamos ver, vou tentar mais um pouco. Qualquer coisa eu diminuo o anzol. Mas a ideia também é selecionar um pouco. Eu não quero pegar aquelas tilapinhas de um palmo, né, pessoal. Então assim, vamos botar um anzol mosquito aqui. Olha aqui o tamanho dessa carpa. Será que vai dar para pegar no filmagem? Olha, joguei do lado dela. Opa, opa. Será que ela pega? Ela deu meia volta e não pegou. Não sei se vai dar para filmar. Tem bastante vulto ali de tilápia. Elas parecem que tem... São grandes. É tilápia demais de palmo. Mas a... Olha lá o tamanho da carpa. É uma carpa vermelha. Bonita, viu? Vamos arremessar mais. Mais perto dela. Mas ali está muito suja onde ela está. Vou continuar arremessando o mesmo ponto. Para o peixe identificar que está caindo comigo. Opa, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, já está mexendo a linha, pessoal. Agora tem que achar o ponto da fisgada. Esse que é o difícil. Opa! Um a zero para eles. Vai ser uns 300 a zero. A zero não. Eu pego um. Está doido? Olha, arremessei no mesmo lugar. A linha já está esticando. Opa, perdi a fisgada. Vamos ver se eu consigo. Opa! Dei um passo para trás para esticar a linha. Vai ser muito divertido. Mas eu não perdi a isca, pessoal. Dá uma olhada. Como ela fica. Por isso que eu ponho nesse anzol, entendeu? Porque essa raçãozinha aqui, ela fica certinha na posição da isca que eu quero. Vamos ver agora se eu acerto a fisgada. Parece que elas estão... Opa, opa! Não sei se vai dar para pegar na filmagem a linha. A linha só balança. Ela dá uma esticadinha e começa a movimentar. Que ela põe a isca na boca e anda, né? Como tem três rações, você seleciona um pouco o tamanho da tilápia. Porque as pequenininhas não vão conseguir abocanhar isso tudo, né? Então, assim, seleciona um pouco, né? Eu gosto de deixar a linha na água e eu fico olhando para ela, sabe? Eu praticamente não olho a ração. Eu olho a linha na água. Ó! Esticou, começou a levar fisga. Uma hora você vai acertar o ponto. Só tem duas rações. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Nossa, a carretilha é fantástica, pessoal. Para esse tipo de pescaria... Olha só, já tem peixe na linha. Opa! Levaram. 2x0, né? Olha lá. Fantástica a carretilha. Você viu? Consegui arremessar duas gramas. E... Que são três rações, né? E... Ficou só duas e eu consegui arremessar. Mas é porque também já encharcou um pouquinho. Talvez manteve as... As três gramas. Estou iscando aqui, ó. O bom de colocar três que a gente deixa bem acomodadinho, né? Mas é normal, tá, pessoal? No início a gente perde muito mesmo. Isso é normal. Até você pegar o tempo. É claro que se tivesse com uma varinha de mão ia ser bem mais fácil, né? E com um molinete também, né? Molinete é melhor para fazer esse tipo de pescaria. Eu acho. Tá? Mas eu estou testando a carretilha e estou gostando. Tá? Para quem gosta de pescar com carretilha e quer um ultralight, perfeito. Esse aqui está perfeito. É uma das melhores que eu já usei, tá? Já usei a Zephyr. Já usei a Redfox. Já usei essas BFS. Eu não estou contando, pessoal. Aldebaran, curado, tá? Esquece. Não é. Está doido, né? Eu estou falando que a carretilha é barata. Essa carretilha aqui custou menos de R$200,00. Então, é... Não dá para comparar, né? Mas, ó... Estou pescando normal. Vocês estão vendo aqui, ó. E agora as tilápias estão bem ativas mesmo. Bem ativas. Vamos jogar reto, então. Aí, ó. Parece que o vento está dispersando essas folhas. Aí, ó. Agora sim. Agora entrou. Aí, ó. Não é uma gigante, mas já é uma tilápia. Aí, ó. Quem falou que eu não ia pegar? Que que é isso? É só ter técnica. Uma pescaria muito técnica. Muito gostoso de fazer, pessoal. Tem um laguinho aí perto da sua casa? No seu sítio? No seu clube? Olha só que tilápia bonita, cara. Dá para ver que é nativa. Está vendo? Olha só que bonita. Olha. Eu vou virar ela de ponta cabeça que ela fica mais calma. Olha, pessoal. Ó. Está vendo, pessoal? A boca dela, ó. Ó. Ela não quer abrir a boca. Mas é um bocão, ó. Está vendo? Olha aqui o anzol, ó. Então. E é uma tilápia do quê? Essa aqui é pequena. Ah. Tem maior que eu já vi ali. É isso aí, ó. Primeira. Você sabe que a importância de pegar o primeiro peixe do dia é você entender o tempo da fisgada. É lógico que cada momento é um momento, né? Mas você vai entendendo como que a linha puxa, se ela afrouxa. Então você começa a ficar mais esperto na hora de fisgar o peixe. Então vamos lá. E elas vão... Opa. Acertei. Olha lá. Opa. Acertei a fisgada. Aí, ó. Cresceu um pouco. Cresceu um pouco. Deu até uma cantadinha aqui no freio. 182. Aí, ó. Pessoal, pleno domingo de manhã, né? Deve ser o quê? Umas nove horas da manhã. Não tem ninguém no clube aqui, que eu sou sócio. Essa é mais pesada. Aqui, ó. Opa. Aqui, pessoal. Para vocês verem o tamanho da boca em relação ao anzol. Tá vendo? Então o anzol tá do tamanho certo, né? Essa aqui já é um pouco maior. Essa aqui já tá quase beirando uns 500 gramas. Olha que peixe bonito. Sadio, né? Um peixe muito sadio. Muito bonito. Nativo. Parabéns, Marcelo. Tá acertando o time. 182. Comida, né? Isca, né? Comida na água. E aí, ó. Aí, ó. A beleza. De tilápia deve ter o quê? Do tamanho da outra. Já tem uns 300 gramas de tilápia. Olha, pegou na pontinha. Dá uma olhada onde pegou. Ó. Nossa, tá espinhuda essa. Ó. Vamos tirar aqui. Olha que bonita. Você tá roubando a minha isca tudo. Vambora. Ó, pessoal. Peguei essa tilápia. E eu tô aqui, ó. No 15. Só tem 18. Aumentei por quê? Porque começou a ventar, bater de frente. E eu deixei mais freado pra não fazer cabeleira. E tá dando pra arremessar. Perfeito, ó. Ó. Caiu na boca dela, ó. E essa é pequenininha. Bem pequena. É a primeira pequena que eu pego. Só peguei maior. Dá uma olhada, pessoal. O que eu tava falando do anzol. Né? Do anzol grande, né? Pra pegar tilápia, né? Olha só. A boca desse peixe pequenininho. Mas ela já tem uma boca grande. Tá vendo? Então, ó. É bem pequena. O anzol grande, às vezes, ajuda. Tá? Agora, se for muito pequena, aí também a gente não tem interesse em pegar, né? É. Então, é preferível você usar um anzol, assim, fino, afiado e um pouquinho maior. Acho que esse 1 barra zero é casa. Olha quanta tilápia lá. Eu não sei se dá pra ver pela câmera. E duas carpas lá, ó. Muito grandes. Bem grandes. E muita tilápia. Soltei, ó. Isquei 3. Vou jogar lá, ó. Tem um monte de peixe lá, ó. Vamos ver, ó. Já tá puxando. Aí, ó. Agora eu peguei o tempo, pessoal. Peguei o tempo da fisgada. Aí, eu vou começar a ganhar vantagem. Deve estar um 194. Acho que essa é maior. Essa é daquele padrão. Das primeiras. Olha, tá brava. Puta pescaria gostosa, viu, pessoal? Vamos tirar ela daqui do mato. Olha só que beleza. Que beleza, hein? Olha. Olha que bonita a tilápia. Ó. Soltei. Aí, pessoal. Quantidade de peixe que tem ali, ó. Dá uma olhada. Não sei se a câmera consegue pegar, mas é muita tilápia. E hoje elas estão muito ativas. Pra quem gosta de pescaria de tilápia, olha, eu não sei se foi o tempo que ajudou. Se foi essas folhas que caíram, que agora já sumiram tudo praticamente. Que deixou o peixe muito ativo. Vamos tentar pegar. O pessoal gostou aqui da minha ração. Menos a carpa. Ó. Quer ver? Bate bem. Aí, ó. Puxou. Eu tô esperando aquele momento. Ó a carpa aí. Quem sabe ela pega. Vai, carpa. Vai. Vai, carpa. Pegou. Pegou. A carpa pegou. E agora? Nossa senhora. Entrou a carpa, cara. Ela tava refugando a isca todo momento. Ela refugava. Eu vou ter que pular aqui. Pra tirar esse peixe. Nossa, é pesado. Nossa, vou ter que pular aqui. Vamos ver se eu consigo. Não, puxa agora não, carpa. Nossa. Lá vai de novo. Tem que pular. Não, consegui pular. Pior que eu não. Eu não trouxe nem alicate. Nossa senhora. Tamanho da carpa. E eu falando em comprar a essência. Nossa. Vou ter que cansar bem. Nossa, que força. Ultralight, pessoal. Ultralight é ultralight, né? Ó. Olha. Nossa. Você não cansa, peixe? Vou ter que pegar no líder. Nossa, tá na pelinha. Não vai sair. Tá na pelinha. Será que sai? Tem que arrastar ela aqui assim, ó. Puta merda. É pesado. Sabia que não ia dar. Eu não trouxe para o sá. Não trouxe nada. Mas valeu a briga. Tinha que pegar no líder, mas estava na pelinha dela. Uma pena. Olha, pessoal. Um peixe de aí dos seus dois quilos e meio a três quilos. Bonita, viu? Gorda, pesada. É. Mas, infelizmente, não deu para tirar. Vou tentar de novo. Opa! Entrou. Mais uma tilapinha. Opa! Soltou. Depois da briga com a carpa, a adrenalina vai lá em cima. Opa! Agora sim. Ó. Aumentando, hein? Eu não trouxe alicate, pessoal. Não trouxe puçar, né? Porque na pescaria de tilapia, o máximo que eu vou pegar aqui, eu acredito, né? Deve ter peixe grande. Mas é um quilo, né? Se for grande. Eu estou pegando peixe de 500 gramas. Então, não tem necessidade de alicate e não cabe na boca dela. Pulsar eu não trouxe. Então, por isso que perde peixe. Não se deve pegar na linha, né? É perder peixe pegar na linha, mas... Vamos lá. Ó, que beleza, pessoal. Ó, que beleza. Peixe bonito, sadio. Ó, pessoal. Bonito, hein? Você vê que peixe sadio, ó? Peixe... nativo. Fora aí, ó. Já peguei o jeito aqui de carregar e descarregar. Estou arremessando sem nenhuma cabeleira. Mesmo com o vento aqui, eu estou conseguindo dar bons arremessos. Duas rações. Aí, ó. Aí, ó. Essa menorzinha. Mas é briguenta, hein? Ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Aí, ó. Opa. Essa cantou frição. Ó. E pequena. E brigou mais do que a grande. Sai daí. Você está briguenta, hein, tilápia. Olha. Beleza, hein? Olha aqui, pessoal. Colocar ela de ponta cabeça, ela para de se debater, né? A maioria dos peixes é assim. Olha que belezinha. E, ó. Não perdi a isca novamente. A isca subiu só. Só descer aqui, ó. Pronto. Está nova em folha. Vamos ver lá agora. É engraçado que quando afunda demora mais para o peixe pegar. Ela vai encharcando e vai afundando. Está aqui, ó. Ó. Bastante tilápia aqui. Aí, ó. Que fisgada, hein? Que tempo. Ó. Ó. Que delícia de pescaria, pessoal. Que delícia. Está doido. Vem cá, peixinho. E ainda tive a oportunidade de pegar o troféuzão. Mas o senhor Marcelo... Oi, ela quase engoliu. Aí, ó. Ó a comida aí na sua boca. Vai comer. Beleza. O vento está aumentando. Daqui a pouco eu vou embora. Está muito vento. Mas, cada fisgada é uma. Agora eu peguei o jeito. Demorou, né? Mas, que briguento, hein? Repara, pessoal. Ó, tomou linha. A envergadura dessa vara, mesmo sendo de duas partes, é perfeita. E aí, ó. Aí, ó. Não perdi a isca. Beleza. Vamos lá. Nossa. Na boca. Olha que belezinha. E não é grande, ó. E já faz uma briga. Mas você está com fome, hein? Olha, pessoal. As tilápias aqui tem um tamanho até que razoável. Não vou perder a isca. Um tamanho razoável para a gente não perder tanto. É lógico que no início eu perdi muito peixe, porque a gente vai acostumando com o jeito. Aquilo que eu falei. Todo lugar tem as manhas, né? E pescador tem que descobrir a forma certa de ir. E você conseguir fisgar o peixe. Olha lá quanta tilápia. Mas lá parece que estão tudo miudinho. Parece que elas estão ficando cada vez mais fome. Agora deve ser umas dez e meia da manhã. Ó. E elas estão ficando com fome. Porque estão pegando mais de vez, sabe? Ó. Pequenininha. E briguenta. E essa acho que eu peguei pelo meio. Vem pra cá. Vem pra cá. Você foi comer, né, tilapinha? Não vou te machucar, não. Vamos tirar com cuidado aqui da guerra dela. Ó. Ai, ó. Aí, soltei. Tem duas aqui. Eu acho que dá. Vamos lá. Carreguei. Carregou certinho. Carregou certinho, ó, vara. Já tá puxando, ó. Perdi. Perdi. Fazia tempo que eu não perdi, hein. Aí, ó. Ali é fatal. Aí, ó. Aí, ó. Tava na boca dela. Só deu uma balançadinha, né? Vem cá. Vem cá, vem cá. Aí, ó. Pessoal, não sei quantas que eu peguei. Mas eu vou dar os últimos arremessos aqui. E conseguir fazer a pescaria que eu tava devendo. De ultralight. Pescaria de tilápia. Toda vez que eu vinha no lago ali debaixo. Só pegava pacu. E eu fiquei devendo essa pra vocês aí. Que é uma pescaria que eu gosto de fazer. Uma pescaria que realmente eu gosto de fazer. Hoje é domingo. E... Acordei cedo. Falei, ah, eu vou... Distrair a cabeça. E tem coisa melhor que distrair a cabeça que isso aqui? Bom demais, né? Duas raçãozinhas. O equipamento é perfeito. Não tem nem o que falar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.